Personalidades capixabas receberam hoje um prêmio internacional pelo trabalho desenvolvido na área social. A homenagem foi da Fundação ArcelorMittal. Gente que transforma o amanhã. Este foi o título escolhido para homenagear lideranças do Espírito Santo que se destacaram pelo desempenho e abrangência de trabalho, ultrapassando seus limites de atuação. Foram 15 condecorados entre juízes, desembargadores e lideranças religiosas reconhecidos pela Fundação Mundial do Grupo ArcelorMittal como agentes fundamentais para a transformação positiva do Espírito Santo e do mundo. Temos um número que acredito que aproxima os 15 mil pessoas que são assistidas pelos diversos programas que a nossa igreja vem realizando. Então acredito que o merecimento é em virtude dessas ações sociais que são coordenadas pela Caritas Arquidiocesana. que é o órgão da Arquidiocese de Vitória. Eu pessoalmente sinto-me bastante honrado e o transfiro aos colegas e aos servidores do Ministério Público Estadual. Acho de extrema importância, não só para mim, pessoalmente, mas também para a instituição que eu represento, o Poder Judiciário. Eu encontrei as pessoas certas na hora certa e que tudo o que está acontecendo comigo, acho que tem o dedo de Deus em tudo. É muito grande, é muito forte, muito lindo. Os homenageados atuam nas áreas de educação, saúde, combate à violência, justiça e arte de maneira interligada, promovendo uma verdadeira mudança na sociedade. Cada um recebeu das mãos da espanhola Felicidad Cristóbal, dirigente da Fundação Mundial do Grupo, o troféu desenvolvido pelo artista plástico Penitência. A obra representa um ser humano transformando o outro, como fazem os homenageados dessa manhã.